Mas, homem, o que aconteceu? Cadê tudo aquilo lá que você tinha, homem? Camionete, agora tá de Toyota aí, homem? Cara, vou te falar pra você. Passou o dono do banco lá, Renan, e arrancou tudo que nós tínhamos, homem. Não sei mais o que eu faço. Poxa, mas logo sei, homem. Você tava com T9, homem, e eu tava com tudo. E levou tudo embora, homem. Ah, deu ruim, cara. Parece que as contas que nós tínhamos das outras fazendas, sabe? Que o Nói abandonou. Meu amigo. E, galera, não foi diferente comigo também, não? Oi, Stan. Foi só pra ele ter comprado o CD20 aqui, cara. É, mano, mas a coisa tá feia, tá? Mas, cara, apesar de tudo, eu acho uns belos nos aí. Inclusive, dá pra fazer bastante serviço com eles, mano. Tem, inclusive o CD20 aqui, Estelão. Dá uma olhadinha aqui, homem, ó. Dá pra gente carregar uns bagzinhos ali atrás, né? Cara, buzina o CD20 foi uma coisa. Tudo bem? Olha lá, eu sabia, cara. E essa buzina aí, ó, pai? Deixa eu ver essa aqui. O que é isso? Olha, ó. Não, rapaziada. Brincadeira, meio que brincadeiras à parte, pessoal. A gente já tá pensando bastante, viu? Que não tava, tipo, indo do jeito que a gente queria a série, tá ligado? Então a gente resolveu dar um reset aí. Mais ou menos com o tempo aí, com o decorrer dos trabalhos, a gente vai explicar porquê. Você tem alguma coisa pra falar, Renan? Pra eles? Não, porque, galera, eu falo o seguinte, mano. A gente tava bastante fazendo live, né, Estelão? Enquanto eu fiquei na companhia, a gente vai lá acompanhar que tá bem bacana. E, cara, a gente acabou evoluindo muito rápido, né, Estelão? Então, mano, acho que perdeu totalmente o sentido. E tinha muita coisa que a gente fazia em live que dá pra trazer conteúdo muito mais aqui pro canal e deixar vocês mais atualizados, né, Estelão? Sim, mano. Eu acho que o principal, meio que de tudo, tá ligado? É esse negócio de fazer muito serviço em live, rapaziada. E acabar meio que vocês aqui do canal ficarem desatualizados. Então, o que a gente resolveu fazer? Vamos começar mais difícil do que antes. E cada serviço que a gente fazer, a gente vai comprar um maquinário, um campo. Vamos comprar, tipo, meio que abrir um campo novo. A gente vai tentar atualizar eles, né, Renan? Nem que se for pra gente fazer em live e atualizar eles aqui, né? Um por um. Sim, exatamente. Tipo, qual que é a ideia do... Tipo, um save backup? A gente fazer um save backup, é isso? Cara, eu acho que nem muito, mano. Eu acho que é mesmo, vamos supor. Eu arei um campo, entendeu? Aí depois que a gente areou, a gente abriu em live. No outro dia, a gente vai lá e mostra pra rapaziada a atualização, entendeu? Ah, nós comprou um trator. Mesmo que a gente trabalhou com ele. Chegou lá, nós mostramos no canal. Ó, compramos esse trator. Entendeu? É, exatamente, galera. Então, ou seja, a gente ficou... Muita coisa, a gente evoluiu lá. Compramos vários campos, muitos tratores. E acabou que vocês não chegaram a ver. Porque, o que aconteceu? A gente tava muito fazendo live. E a gente tinha muito vídeo aqui pro canal. Então, a gente vai tentar atualizar o máximo vocês aqui. Que puderam. E, claro, o rapaziada que tá lá vai ver primeiro do que todo mundo aí do canal. Então, por isso que a gente fala pra vocês. Segue a gente na roxinha com as lives, né, Stary? Isso é verdade, mano. Então, segue nós lá, Stary Games UFC, Renan Games UFC. E vamos pro que interessa, Renan. Você vai resolver manter as coisas? O que você resolveu fazer, meu mano? Cara, como o banco levou tudo, cara, eu vou trocar até de maquinário, viu? Porque, antes, galera, eu tinha começado com o Jundir, né? Aham. Hoje eu vou começar um pouco melhor. Porque o Stary não viu. E eu fiquei por muito tempo apenas com um trator só, né, Stary? É, foi meio osso, viu, mano? Foi bem complicado. Inclusive, eu acho que foi o New Honda 8030 que eu tinha pegado, né, Stary? Aham. Cara, eu tô sofrendo um pouco com essa Toyota aqui, viu, mano? Eu vi que ela não vira, né? Oxe, como que não vira, homem? É, tá difícil ali, viu? Deu o que fazer pra ela virar. E, Renan, meio que eu tentei meio que falar pra você, mano, é tipo de terra. O que você resolveu fazer com terra, meu mano? Aham, naquele... Quando eu comecei a série, galera, o que acontece, Stary? Eu peguei e comprei o Terreno 82. Oh, homem, deixa o carro aí. Ah, tá osso dirigir aqui, viu, mano? Porque olha aquele negócio lá, sabe? Do Rio. Aham. Tá ligado. Então, Stary, eu tinha pegado o Terreno 82, né? Não lembro, cara. Eu vou ficar ali no meio ainda, tá, galera? Porque, como eu falei, né? Eu tô começando agora, nesse mundo aí, de começar a construir uma Fazenda Zero. E eu resolvi, Stary. Eu acho que eu vou pegar o Terreno 83, acima do 82, mano. Top, mano. Eu também não sei qual Terreno... Cara, mais ou menos eu sei o Terreno que eu vou pegar, mas não lembro o número, tá ligado? Então, eu só vou lembrar, na hora que chegar lá e mostrar pra rapaziada, mano. Então, eu não sei, tá? Como é que vai estar o campo, Stary? Porque eu não cheguei a comprar esse Terreno. Vai ser um tiro no escuro também. É. Porque os outros, assim, em si, eu já sei como é que é, qual que é o... Mais ou menos o que não é bom, tá ligado? Então, vou tentar novamente dar um tiro no escuro, igual eu falei, e ver o que que vai dar, galera. E aí, será que o tiro no escuro vai pegar no bicho papão ou vai pegar no teu pé? Eu acho que vai pegar no teu nariz, ó. Não tão grande que é. Beleza, Miu? Que isso, cara? Eu não sei, galera. A gente vai descobrir isso aí logo, logo, mano. Ah, manos. Logo, a gente vai saber. Como o Renan já sabe o campo dele, eu vou passar primeiro ali, então. Pra ele já ir comprando, vocês verem que jeito que é ir. E depois, na eleva pro campo que eu vou querer comprar. Ainda vou continuar trabalhando do lado do Renan, tá, galera? Vamos ficar meio que perto um do outro aqui. Porém, eu não vou comprar mais aqueles terrenos que eu tinha aí. O meu maquinário não quer acelerar, eu tô bravo com essa Toyota, cara. Toyota, eu não sei se vai estar no próximo episódio, viu, galera? Dica aí que eu vim. Já vai, entendeu? Já vai passar nos pila? Eu tô bravo com a Toyota, já. Então, o Instale, o meu projeto agora, galera, vai ser o seguinte. Aquele terreno 82, eu vou deixar ele somente pra fazenda, a construção. Ah. Tá ligado? E aquele 83, agora que eu vou pegar, vai ser somente campo. Será que eu me entendo? Entendi. Tu vai fazer a fazenda num e o campo no outro, entendeu? É, porque o meu projeto, galera, ia ser assim, não sabe, o Instale. Antes da gente, o banco tá levado tudo. Só que eu não consegui tá fazendo a tempo, né? Porque o banco veio e levou tudo perto de dívida e o homem. Dá uma real pra aí, sabe? O homem, o que que eu vou fazer aqui, homem? Vai, desatola aí, vambora. Pronto, melhor jeito de me dizer. Mas desse jeito não tem jeito, homem. Não tá dando conta. Mas homem, não vai ter como não, homem. Ô, galera, como a gente iniciou um save novo aqui, eu esqueci que eu coloquei um mod lá, sabe? Que ele meio que buga tudo a estabilidade dos maquinários, tá ligado? Então, por isso que aconteceu isso. Na próxima vez, não vai ter isso. Ah, uma coisa que eu queria falar pra vocês, mano, é que um dos motivos que eu queria dar reset também é que eu quero iniciar a série mais simulando bonitinho. Ele já começou no coma, né? Simulando 100%. Simulando certinho. 100%. Não, hoje é pra mostrar pra galera os terrenheiros, as coisas, entendeu? Tão importante, o que importa. Cara, não sei se eu vou fazer outra playlist, mano. Se vai começar, se eu vou tirar outra, sei lá. Cara, eu acho que eu vou... Sei lá, mano, eu vou ver. Vou ver também isso aí, porque... Bom, tem duas opções. A gente pode fazer outra playlist. Você pode colocar como continuação, porque, tipo, vai resetar, né? É, segunda temporada também. Eu também. Tu vai comprar pra cá, mano? Como é que é? Era aqui que você tinha comprado, né? 83, 83 que eu vou comprar. É aqui no... Não tem número, né? Mas acho que é esse aqui, ó. Vou dar uma olhadinha aqui. É... Deixa eu ver? É esse aqui, do meu lado esquerdo aqui, ó. Daqui ali e da direita, né? Do esquerdo e da direita. Do lado. Pode ver que ele tem um bavanco aí. Então, esse daí vai ser onde a gente vai trabalhar, galera. Já compra, já mete ficha. Vamos ver quanto vai ficar. E aqui pra direita vai ser onde vai ser somente a fazenda. Ou seja, a gente vai ter que passar pelo meio aqui do campo. Pelo meio da estrada pra ir pro nosso campo. Vai ser bem da hora, mano. Não tô planejando ainda, tá ligado? Ó, vai ser 62 mil, mano. É, da hora. Tá comprado. Tá comprado. Cara, galera, vocês não tem noção. Tipo, apesar que eu joguei muito também, mano. Mas, cara, tava tão foda pra mim que eu já tava de T9, T8. Tava com dois T7. Coletadeiro, uma das maiores do jogo. Tava até com forrageiro, homem. Tava com tudo. Enquanto eu tava lá, só com o meu 7J, humilde, com a minha S670 e o homem tava como, né? Aham. Tava, cara, tava top, né? Mas, de um jeito ou do outro, eu não falei pra vocês, rapazada. Eu consegui as coisas muito rápido e não gostei. Ó, Renan. O terreno que eu vou comprar vai ser perto de você mais uma vez. E vai ser esse de número 68 aqui. Dá uma olhada pra você ver. Nossa, mas é o tamanho do terreno do homem. Eu vou comprar esse terreno já. Tipo, você vai comprar dois terrenos, né? No caso que você falou. Eu já vou começar com esse terreno aqui, que vai ser um só. Porque eu quero fazer uma sede. Eu acho que o único lugar que tá mais planinho, cara, é esse aqui. Dá uma olhada pra você ver. Olha aí pra você ver. É esse daqui, né? Não tem lugar mais nenhum que tá pronto, a não ser nem cima. Só que você sabe um problema que eu vi, mano, de fazer campo beirando borda, cara, assim pra cima, ó? É que a hora de você fazer o paisagismo, as coisas, ele não deixa de chegar com o pincel perto, assim, da borda, mano. Porque aqui seria bom também, né? É uma ideia boa aqui, cara. O que é? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Você falou que são dos dois campos, né? Calma aí. Então, já vou comprar o meu. Com o 233. Cara, isso daí, rapaz. Dá pra me pegar o 82, já que ele tá por 60 mil? E já fazer minha sede no 82, mano. E o 83... Você já tem que aproveitar, porque também esses números, ele pode mudar, né? E ele tá com um 38% de desconto, tá, Estelle? Isso, tá bom, tá bom o preço. Não dá, Lito. Dá nada, não. Galera, aqui onde eu vou fazer essa sede vai ser bem mais difícil que do outro lado, porque do outro lado, vocês podem ver que os campos é mais quadrados, né? Olhando aí, tá passando o tempo sem querer aqui. Os campos é mais quadrados e esse campo aqui, eles, é um pouquinho mais difícil, tá ligado? Só que como eu gosto de me desafiar, então vamos fazer no lugar mais difícil aqui pra ver o que vai dar, mano. Então, galera, vai ser aquele esquema que eu falei pra vocês. 82 vai ser a nossa sede. E acima dele, que é 83, que é o campo que a gente falou que a gente ia dar um tiro no pé a cego. Vai ser os campos, mano. Então a gente só vai saber o resultado, Estelle. Quando a gente abrir ele, fazer análise de solo, mandar pra lá, eles vão analisar e devolver de volta pra gente, mano. Ver como é que tá o solo. Cara, eu tô na mesma, viu, mano? Eu vou fazer praticamente a mesma coisa que você, porque até por aqui ninguém construiu nada. Renan, eu tenho duas ideias mais pra frente, ó. Como eu falei pra vocês, galera, a parte mais importante vai vir pro canal, né? Que é o interessante. Cara, eu gosto muito de ver evolução, Renan, não sei o sim, mano. Sim, é da hora, mano. E a galera também querendo não ficar curioso pra saber, né? É, porque eu sei que nem todo mundo tem tempo ou não pode também assistir as lives. Então o que eu pensei em fazer, galera? Hoje a gente, então, escolheu os terrenos, né? Praticamente vai ficar mais nessa. A gente pode fazer também um vídeo já em seguida. Escolhendo os primeiros maquinários, né? E também, cara, já começar ou abrir o campo ou já fazer a fazenda com vocês, mano. Pra aparecer as partes mais importantes. Eu acho que o começo, quando você faz a fazenda, cara, é uma coisa que eu acho que a galera vai gostar muito de fazer. E a gente não fez, mano, no outro. Tem, verdade. Mas, ô, Staley, é o seguinte, mano. Tá. Como eu, tipo assim... A gente vai fazer um vídeo só escolher o maquinário, né? Pode ser. A gente vai escolher os maquinários e depois, logo em seguida, a gente já pode começar a abrir os campos ou fazer a fazenda. Eu acho mais importante fazer a fazenda em si, né? Porque eu acho que a galera vai ficar mais curiosa, mãe. Porque, pô, vai, que não viu no outro vídeo, né? No começo da série. Aham. É, mas aí vai ser um pouquinho complicado pra mim, né? Porque, né? Eu preciso de uma suja de dinheiro, né? Não, mas nós tá aí pra isso, pô. Nem que se for pra nós demorar um pouquinho. Então, vambora, então, Staley. Ó, meu campo vai ser, galera, atualizando vocês o 83. Vai ser campo e o 82 vai ser totalmente a sede. Aqui vai ficar a partir dos animais, da sede, dos barracões. Vai ficar tudo concentrado aqui no 82, tá? Uma coisa que eu vou falar pra você ficar mais tranquilo antes de você finalizar. Nem que se a gente quisesse, mano, principalmente eu. Tô comendo dinheiro ainda. Nem se a gente quisesse, não daria pra construir muita coisa. Então, o máximo que a gente vai fazer é abrir um terreno aí no meio, colocar uma cerquinha, um barracãozinho. Olha lá, mano. Não dá pra fazer muita coisa, tá ligado? De começo. Vai ser mais difícil do que antes, mano. Então, não tem muito o que fazer. Você não precisa ter medo de construir, entendeu? Sim, sim. Muito obrigado. Não dá pra fazer muita coisa de começo, mas eu acho que vai ser topo. Um barracãozinho, tá ligado? Uma coisinha simples. É. Só pra ter onde guardar os maquinários. Isso aí. Vai ficar bom, vai ficar bom. Mas, ô, Stary, então é isso daí, mano. Eu vou ficando por aqui. Espero que a galera curte aí. Que nem a gente falou, mano. Vai ser bem melhor tanto pra mim como pra vocês. Vocês vão ficar mais atualizados. O que que tá acontecendo na série. Porque, mano, aquela série, tipo... Como se fosse... Mano, tava como se a gente tivesse o Stary. Pegando aí e fazendo gameplay redatória, sabe? E jogando pra galera. Tava assim mesmo. Tá ligado? Eu não sei, mas a minha opinião é essa daí. Deixa a sua aí nos comentários. Não esquece do likezão também. Acompanha a gente lá na roxinha. Pra acompanhar toda essa evolução junto com a gente. Primeiro em... Primeiro do que todo mundo aí, né? E é isso aí, cara. Vou ficar por aqui de manhã ralada. É nóis. Eu louco com Deus. Fui. É isso, galera. Um abração pra vocês. Vai ser uma nova jornada. Conto com vocês aí. Espero que vocês tenham paciência. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Falou e é nóis. E é o que a gente se vê no próximo vídeo.